Amei o filme. Maravilhoso. E eu queria saber, Carol, como que foi essa escolha desse recorte? Aonde começar? Aonde terminar? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Era o maior desafio fazer essa escolha. Tinha ali muitas possibilidades, mas eu acho que esse momento da Abby é um momento de tomada de consciência dela sobre quem ela era. Então a gente acompanha essa transformação e entende ela a partir de um momento de ruptura na vida profissional, na vida pessoal, de transformação do país e que conversa muito com o que a gente está vivendo hoje. Então quando você tem duas horas para contar quem foi alguém, eu acho que o importante é chegar na essência, descobrir a melhor forma de contar essa história. e aí eu fiz essa escolha, falei para o Cláudio, o sobrinho dela, ele falou, mas por que só isso? Imagina. Inventar coisa. Eu falei, calma. E aí quando ele leu o primeiro tratamento, ele ficou muito emocionado. Ele falou, Carol, está tudo aqui. Você entendeu quem era a minha tia. então eu acho que com esse aval, acho que foi uma boa escolha. E, Maurício, eu estava falando com a Andrea aqui e ela falou que foi difícil ela encontrar a Abby dela, né? E queria que você contasse um pouquinho desse processo criativo, tanto nessa parte de achar uma Abby que não fosse uma cópia, uma imitação dessa delicadeza que vocês tiveram de construir essa Abby da Andrea. É, eu acho assim, quando um ator recebe esse presente, um presente como o Andrea recebeu, um convite da Carol, de representar um personagem dessa dimensão, os desafios dele são muito grandes, né? É, se fosse um personagem que não existisse dentro dessa mesma história, já seria um desafio. Quando você coloca um personagem real, você acrescenta uma outra coisa, a expectativa que o público tem, os fãs, as pessoas que conhecem, sobre aquela pessoa que existiu, de verem representado e de entenderem o porquê daquela pessoa, por que esse ator? Por que ele está fazendo isso, representando isso? E o que ele está agregando com isso? O que ele está trazendo para a gente com isso, né? E quando o Andrea começou a estudar, e eu estava fazendo outros trabalhos ao mesmo tempo e tal, e pude ver o Andrea estudando e tudo, ao mesmo tempo, na minha cabeça, o meu desafio era entender como é que eu ia fazer o todo, escolher um caminho que fosse um caminho surpreendente, que fosse um caminho que contasse o que a Carol estava propondo ser contado, mas que não fosse uma coisa que fosse uma tentativa de reprodução do real. Sim. Porque isso não tem importância nenhuma na ficção. Isso é um documentário, sim, mas na ficção não faz sentido algum, né? É preciso você escolher um ponto de vista, é preciso você escolher o que você está querendo, quais são os pontos que você está querendo destacar e ressignificar, recriar e preencher. Com certeza. Porque também num trabalho de ficção e num filme, você tem muito espaço vazio para preencher. É aí que entra a alma do filme, é aí que entra o sentimento do filme. Então, sentimento, alma, emoção, eu tinha certeza que a André tinha sobra. E o que eu rapidamente entendi e me libertei e propus a Carol e propus a ela é que a gente encontrasse os pontos de contato entre a gente e a Hebe. Então, fizesse uma Hebe que a gente acreditasse que ela aqui é o que ela é, e sem o compromisso de imitar a Hebe em coisas que não têm importância. Claro. Não têm importância, na verdade, a semelhança, exatamente. E sim porque nós estamos recriando, nós estamos recontando, né? Então, é um princípio muito antigo esse. É um princípio que vem do teatro. Um velho pode fazer uma criança, um homem pode fazer uma mulher, um branco pode fazer um negro, um negro pode fazer um branco, etc, etc. Aliás, é um ponto que, na verdade, pespaça alguns setores, eu acho que, da nossa cultura, como discussão até, né? Até onde que se pode fazer isso? Eu acho que há uma falta de compreensão, muitas vezes, em relação a essa liberdade que é tão importante para a arte. Então, esse foi o ponto de vista. E a Andrea, num primeiro momento, claro, isso não é tão simples assim. Se ela entrasse representando um personagem que não tivesse nada da Hebe, as pessoas iriam estranhar, ela não podia entrar falando carioca, por exemplo, não poderia entrar sem uma série de signos que contam quem é a Hebe, né? Então, isso é, na verdade, uma seleção, um olhar, uma espécie de composição em que entra aí misturado as coisas que a Carol escolheu para contar, para destacar, que era o importante da vida da Hebe, e elementos em que a gente foi acrescentando que vinham tanto da Andrea, quanto de mim, quanto da equipe, quanto da própria Carol, quanto da própria Hebe, para compor uma figura que, num determinado momento, você olha e fala, caramba, estou vendo a Hebe, estou acompanhando a vida da Hebe, a história da Hebe. Isso era o mais importante. Se a gente chegou nesse lugar de alguma forma, eu acho que a gente escolheu um bom caminho. Foi ótimo, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada.